Olá, boa tarde. Em visita de Estado ao México, a presidenta Dilma Rousseff participa hoje de uma sessão solene da Comissão Permanente do Congresso Mexicano. A presidenta está desde ontem na Cidade do México, capital do país. E a repórter Luana Karen acompanha a viagem da presidenta e traz outras informações. Na visita que faz a Cidade do México esta semana, a presidenta Dilma Rousseff vai participar do relançamento dos trabalhos da chamada Comissão Binacional no Congresso Mexicano. Essa comissão é formada por quatro subcomissões nas áreas de Economia, Política, Cooperação Técnico-Científica e Educação e Cultura. Participam da comissão representantes do Ministério das Relações Exteriores dos dois países e integrantes de outros ministérios. O objetivo é estreitar e aprofundar as relações entre os dois países. O México é o segundo país mais populoso da América Latina e também tem o segundo maior produto interno bruto da região, perdendo apenas para o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff fica no país até a quarta-feira. De Cidade do México, Luana Karen. A presidenta Dilma Rousseff retorna à Brasília após participar da sessão solene do Congresso Mexicano na tarde de hoje. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente. NBR e a TV do Governo Federal.